e fala rapaziada meu Deus quase que a gente tem um falha nossa antes de começar hein Pamela doida para derrubar o nosso negócio aqui mas galera vídeo de hoje é o vídeo falando sobre um filhote especial certo filhote tá aí para venda no último vídeo nós anunciamos ele aí a sete mil reais e o preço dele acaba de subir galera agora ele tá custando oito mil reais então quem quiser adquirir essa joia aqui vai ter que desembolsar e oito mil reais caso contrário ele vai ficar aqui no canil gamabu é a minha escolha é a primeira escolha da ninhada eu fiz a escolha tá então tá oito mil reais agora ele é line bridge do berzilla fechamento no berzilla portador do gentry e filho de um trilhe lá então ele provavelmente porta diluição aí para outras cores né e é irmão do vandame galera então esse vídeo aqui vai ser especial que eu vou mostrar o vandame vou mostrar a ele e vocês vão ver aí quem curte o vandame quem curte esse fenótipo tem a oportunidade de ter aí galera um cão muito parecido muito próximo do vandame e mais completo ainda de dna né com produzindo mais cores do que o vandame ainda né então é uma chance de ouro eu realmente quero muito ficar com esse filhote por isso que eu aumentei o preço aí se ninguém comprar ele fica aqui sem problema nenhum então espero que vocês gostem a gente botou o nome dele de vandame júnior beleza vandame júnior espero que vocês curtam filhote é top rogal versus dívora line bridge do berzilla e é tudo isso vem comigo quer conhecer depois da vinheta vem e aí 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 mulecada daí o vandame irmão do filhote que nós vamos apresentar para vocês aqui agora muito osso, é um cão jovem um cão de um ano e oito, um ano e nove meses aí, beleza então é um filhotão aí, filhotão não já é um cão adulto já mas bem jovem ainda, ainda vai desenvolver a parte muscular dele a parte do temperamento ainda está definindo também musculatura marcada, traseira cheia, a traseira do cachorro bem natural, tá galera, vídeo bem natural sem nenhuma superprodução mais uma vez galera, é estou mostrando o Vandame para vocês terem uma noção de como o filhote vai ficar quando adulto certo, tendo em vista que são irmãos então está aí o Vandamão e agora vamos mostrar a joia prepara ele aí está aí, ó, expectativa ou melhor, essa já é a realidade, né, nosso Vandamão aí, e agora vem a joia olha esse filhote galera de verdade que coisa linda que coisa linda galera eu fiz questão de fazer vocês sabem que toda ninhada galera eu faço um vídeo particular dos cães que eu considero aí os melhores e esse aqui galera sem dúvida sem dúvida sem medo de errar tira ele dali pra mim tira ele dali pra mim Jana é o melhor da ninhada sem dúvida galera cachorro é fenomenal 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 de verdade frente, osso, expressão tudo olha que cachorro lindo ah, o que que você não bota ele pra andar ele tá com 41 dias hoje galera então eu não quero botar no chão porque ainda não está vacinado é melhor a gente prevenir, né ter mais cautela do que arriscar um animal desse calibre aí dessa qualidade aí então eu não vou arriscar certo? mas na frente conforme ele for tomando as vacinas a gente vai gravar vídeo no chão aí tudo bonitinho mas por enquanto galera bota ele sentado pra o pessoal poder ver a frente bota ele sentadinho olha isso levanta um pouquinho a cabecinha dele a cabecinha é isso olha essa frente olha o osso galera olha o osso tá ainda porta o gentri de quebra todo branco ele não tem nenhuma mancha de outra cor ele é full branco não é albino tá antes que algum maluco ai cachorro albino albinismo é doença galera esse cachorro não é albino ele é branco por que que ele não é albino? como você pode ver o nariz dele é pigmentado a pálpebra é pigmentada o lábio é pigmentado e um cão albino é um cão que não tem pigmento certo? não é pigmentado então esse cão é branco e não albino show? tá aí joia pura joia pura espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu gostei desse filhote vamos ver se a gente consegue botar ele perto do do vandamão bota o vandamão na guia Jana bota o vandamão na guia bota ele aí perto dessa árvore vamos levar ele pra árvore ali paninha vamos ali pra árvore vamos gravar aqui na árvore aqui botar o vandamão com o irmãozinho dele mais novo vem vandam vem vandam vem bota ali chega ali perto da árvore ali fica ali perto da árvore vandamão tá aí aí galera olha que vídeo mano vai ser a capa do vídeo pano bota bem juntinho que vai ser a capa do vídeo isso aí ainda tem a moabe aí atrapalhando só os brancos ah moabe olha isso galera tá aí o vandamme beleza moabe pai chama a moabe aí pai ela tá quebrando o nosso esquema aqui bota ele sentado já vê se você consegue de novo meu pai chamou a moabe o vandamme tá querendo ir lá galera o vandamme é muito forte né muito grande complicado segura segura o bicho aqui pano vandamme olha lá galera olha lá o moabe olha lá o moabe olha lá o moabe lá atrás bota ele sentado aí vê se consegue eu gosto muito dela também meu amor né moabe bom aí galera tá aí ó vandamme e o vandamminho vandamme júnior galera são irmãos essa vai ser a capa do vídeo eu acho vandamme olha pra cá senta nas costas dele Jana isso senta nas costas dele vê se ele senta agora aí vem a moabe agora pra estragar o negócio de novo caraca agora que eu ia fazer o print mas tá aí galera vandamme vandamminho oito mil reais agora até doze vezes no cartão com juros do cartão pedigree bc chega mais perto bota coladinha agora um rosto no outro aí capa do vídeo olha pra cá vandamme pode dar vandamme busca pronto fez a capa do meu vídeo tá aí molecada valeu ainda tem uma moabinha de quebra eu vou mostrar a moabinha solta o bicho pode soltar vê se consegue fazer eles correrem Jana por favor pra gente gravar o vandamão já que vocês não vão conseguir ver o piquinucho aqui se movimentando vão ver pelo menos o vandamão né piquinucho dame a moabinha também olha o urso galera esse daí é o urso branco urso colar o cachorro é lindo né não é porque é meu não galera de verdade que eu sou um cara muito sincero os cachorros que eu acho feio meu também falam aí que eu acho esquisito que eu não gosto mas esse cachorro é maravilhoso de tudo osso frente cabeça traseira músculo o cachorro é uma máquina aí é um cão jovem né vai vê se faz ele correr joga alguma coisa pra ele ou então corre com ele faz qualquer negócio aí com ele anda busca vem mandando soltar o baraca aí ele fica todo elétrico tá aí galera então vou voltar ali no filhote mais uma vez pra vocês poderem ver aí a joia pra gente encerrar o vídeo com chave de ouro cara pense bem você vai adquirir um filhote invista em dê um tiro certeiro é um valor realmente alto né oito levanta um pouquinho a cabecinha dele só e abre um pouquinho a patinha tá com medo tadinho tá tremendo é um valor relativamente alto né oito mil reais mas você vai tá comprando aí uma joia galera não é conversa de vendedor não vocês sabem que eu só gravo vídeo individual aqui de clãs que eu realmente acredito que vão ser acima da média às vezes a gente pode até errar mas galera eu acredito muito 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 nesse cachorro as meninas estão aqui não me deixam mentir sabe como eu sou chameguento com esse aí galera esse aí eu gostaria muito que ficasse aqui no caninho de verdade né moleque né coisa linda né coisa linda na real seria ótimo ele cruzar com a Moab pra eu fazer o meu projeto mais na frente do Merle oculto esse aí seria ideal pra cruzar com a Moab fica aqui no caninho fica bom galera acho que eu vou subir o preço dele agora pra 10 mil reais pra ninguém comprar a cara da Pamela galera eu quero que ele fique no caninho de verdade esse aí eu não quero vender não sério vamos ver se o Vandami sobe aí Vandami sobe aqui no palanque será que o Vandami sobe? pra gente fechar a chave de ouro vem Vandami vem Vandami ah ele vai dar a volta safado então é isso molecada espero que vocês tenham curtido aí o vídeo é o cachorro é sem comentários galera é outro nível é outro patamar então assim se você quiser adquirir 8 mil reais ou 10 8 8 8 ou 10 8 8 eu vou em 10 mas segundo a Pamela que é a vendedora 8 mil reais você pode levar pra casa essa joia galera tá bom? então é isso espero que vocês tenham curtido curta nossos vídeos compartilhe comenta aqui deixe nos comentários o que você achou desse filhote de verdade pode ser sincero aí é não adianta falar de valor porque cada um cobra quanto acha que o seu produto vale e paga quem acredita nisso beleza? então se você acha que tá caro não compre se você acha que o valor tá justo e tem condições adquira um animal show de bola? tamo junto sempre Gamabu Kenny ó tá aí ó explícito na tela produzindo qualidade ó aí ó a qualidade tá na sua tela não arrisca não vai na confiança vai de Gamabu nosso contato tá na descrição de todos os nossos vídeos e no nosso canal no Youtube no Instagram então é só procurar a Pamela aí que ela vai te atender tirar suas dúvidas e é isso molecada valeu tá na próxima tchau 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 tchau